Foi aprovado no cartão Magazine Luiza, o Luiza Crede, e está ansioso para utilizar? Assista o vídeo que eu vou te ensinar como fazer o desbloqueio dele. Se você foi aprovado no cartão Magazine Luiza, o Luiza Crede, saiba que para desbloquear o cartão é preciso estar com ele em mãos, assim como a senha. Se você não tiver nenhum dos dois, ou apenas só com um, não adianta. Tem que aguardar ter as duas informações para poder fazer o desbloqueio, seja por qual canal disponível for. O cartão da Magazine Luiza é emitido pelo Banco Itaú, que costuma enviar a senha por SMS ou mensagem de texto. Mas pode acontecer dele enviar a senha por correio de forma separada do cartão, então ela pode chegar um pouquinho depois. Não é comum, tá? Esse serviço era disponível, mas devido a tantas reclamações, o Itaú passou a enviar a senha por SMS. Mas pode acontecer de vez em quando dele enviar pelo correio. Se você recebeu o cartão e a senha não chegou em alguns dias, procure a central de atendimento do Itaú para entender o que está acontecendo e seguir as orientações dele. Agora, se você teve o seu cartão aprovado e já passou bastante tempo do prazo de comunicação, procure a central de atendimento para entender o que pode ter havido com o envio do cartão. O desbloqueio pode ser feito em uma das agências do Itaú, no caixa eletrônico, e não se preocupe, porque mesmo que essa agência solicite que você passe o cartão para abrir a porta, o cartão Magazine Luiza, a Luiza Cred, é aceito. E você vai conseguir acessar o banco, a área ali do caixa eletrônico. Vai inserir o cartão, selecionar a opção desbloqueio, inserir a senha que você recebeu pelo SMS e em seguida vai receber a mensagem de que o desbloqueio foi feito com sucesso. Caso haja algum problema, você procure alguém da agência ou entre em contato com a central de atendimento. Uma outra opção para fazer o desbloqueio desse cartão é entrar em contato com a central de atendimento, nos telefones 3003-3030 para regiões metropolitanas e capitais e 0800-720-3030 para as demais localidades. Feita essa ligação, você vai selecionar, vai digitar a opção desbloquear e em seguida vai inserir o número do cartão e o código de segurança. Após isso, vai colocar a senha que foi enviada por SMS ou correio e confirmar. Vai receber uma mensagem de que o desbloqueio foi feito com sucesso e seu cartão está disponível para uso. Bom, agora que você já está com o cartão em mãos e ele está liberado para realizar as compras, principalmente na loja que você mais gosta, é só utilizar o cartão com consciência e continuar ligado aqui nos vídeos da Foregon, porque a gente vai seguir descomplicando os bancos para você. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto